Música Me escaneia a MagicBand aqui, a gente tem o passe anual, daí não paga o estacionamento. Vamos para o Magic Kingdom! Música Queridos, e a espera terminou, né Lu? Já estamos no estacionamento do Magic Kingdom! É, e vamos mostrar tudo para vocês, estamos loucos aí para ver o novo castelo pintado, lindo, e todos os procedimentos de segurança que a Disney está tomando aí, né Lu? Acompanhe com a gente! Música Aqui no estacionamento, então, eles pedem para deixar uma vaga, para todo mundo ter espaço para sair, manter o distanciamento social, e lembrem sempre de anotar o número da fila que você para, porque na hora de encontrar o carro, é aquela loucura, o estacionamento é enorme. Música Ó, normalmente aqui teria aí o trenzinho, né? E aí a gente agora não tem o trem, porque no trem você não tem como fazer o distanciamento social, né Lu? Então agora tem que ir andando para o parque. É, só andando. E aqui ó, paramos no Peter Pan. Na parte dos heróis. Agora o trem não está funcionando, por agora não está funcionando, porém, nós sempre preferimos ir a pé, né Lu? A gente acha mais rápido, mais prático. Sempre, eu acho muito, e é gostoso já, já começa uma caminhada, às vezes o trem demora muito para chegar, e também todo o processo, né, de todo mundo entrar, aí tem gente que tem que estar levando carrinho, criança, então a gente prefere muito ir andando do carro até a entrada do parque. Então para a gente não é muita novidade. Não. No caminho do estacionamento, então, já chegamos aqui perto do TTC, então já tem aqui umas plaquinhas, né, ó, avisando que tem checais de temperatura. Aqui ó, required for entry, né, você precisa ter a máscara, é checar a temperatura e... Manter o distanciamento social. É isso aí, e aqui já tem as marquinhas no chão, né? Mas não tem fila, né? Não, não tem ninguém. Já passamos pelo bag check aqui, pela checagem das malas, eles normalmente não checam a mala, né, por conta de contato e tudo mais. Mas, como eu estou carregando a casa inteira na minha mochila, todos os equipamentos possíveis, aí ele falou, eu preciso dar uma olhadinha na sua malinha. Você está levando alguma coisa da metálica? Eu falei, não, uma só. Não, estou levando umas 20. Aí ele checou, viu, deu tudo certo, já liberou. Estamos a caminho do monorail. E na fila aqui do monorail, já tem também aqui toda a sinalização. Agora eles estão fazendo igual a atração. Ele pergunta quantas pessoas tem no nosso grupo e direciona para qual vagão a gente deve ir. Vamos para o número 3. Por enquanto, muito, muito tranquilo. E organizado. Muito organizado, tranquilo, super direcionado. E a gente, não sei vocês, mas nós preferimos muito o monorail, né, Lu? Está chegando! Está chegando! Agora estamos entrando no monorail. E olha que interessante que aqui tem uma divisão já, né, Lu? Uma divisória lá. Olha aqui, entre os vagões, né? E eles dividem aqui. O pessoal entrando lá, mas aqui divide o grupo dentro do vagão. Então você tem aqui, ó. Não tem mais o contato com a outra galerinha lá. E outro detalhe interessante no monorail é essa parte aqui, ó. Que não tinha o monorail silver, que é o nome do monorail. Que legal! Achei lindo! Lindo! Já na entrada aqui, na saída no monorail, você já tem o alquinho gel, né, Lu? Bora passar o colher. Gente, pensa num lugar sem ninguém. Sem ninguém. Maravilhoso! Mas tudo bem, também não é para menos, é um preview somente para a pass holder, é só para quem conseguiu nesses dois dias, 9 e 10, né, Lu? Mas o movimento será muito menor, porque agora eles estão com capacidade reduzida, né? Sem dúvida. Não é na catraca que você passa a sua pesteira. Obrigada! 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 E o bacana é que nas lixeiras aqui já tem também, falando sobre os cuidados que você tem que tomar no parque. A Lu pegou um mapinha agora, né, Lu? É, para a gente ver aqui se fala alguma coisa. O que me chamou a atenção é que não tem aquele Times Guide, que geralmente é o que dizem que tem os showzinhos, então isso não tem. Só tinha o mapa mesmo, e aqui no mapa tem todos os procedimentos agora sobre a nova situação. E aí, Lu, mais um alquinho? Mais um alquinho. Será que vai sobrar dedo no final do dia ou não? Será que até o final do dia a gente vai ter mão? Será que vai ter só... Ah, beleza, vamos embora. Vamos lá. Ah, estamos entrando na Main Street. Vamos ver o castelo, hein, Lu? Vamos! 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 Olha tem um acrílico para dividir aqui. Tem ó! Eu tenho também ó! Saímos agora do Jungle Cruise. Realmente uma experiência diferente. Mas conto para vocês uma coisa que eu acho que eu prefiro assim do que normalmente. você não acha, Lu? Sim. Fica super divididinho, eu acho que tem mais espaço no banco, senão fica todo mundo apertado, né? E Jungle Cruise é uma atração super clássica aqui do Magic Kingdom. Então, vale a pena a visita, se você estiver vindo nessa época aqui, esse novo normal. Aproveita as atrações e na saída tem Alquim Jão também. E aqui a gente vai tirar foto agora com o Fotopass. Obrigado. Aê, já tá aqui na minha conta do My Disney Spirit. Muito bem. E aqui tá mostrando 10 minutos, né, Lu? 10 minutos. Então, tá todo mundo perguntando sobre o Fast Pass. Não tem Fast Pass nessa época em que você marca o dia da visita pra Disney, mas também nem precisa. A gente tá pegando menos de 10 minutos em todas as atrações. E aqui, então, é a Relaxation Station. ou seja, o lugar onde você pode entrar e tirar a sua máscara e ficar tranquilo, né, Lu? É, dá uma relaxada nesse calor. Relaxadinha. Vamos entrar? Aqui tem a hora de ferro. Ah, é verdade. A fila é aqui, ó. É, tem aqui. Então, a gente pode entrar aqui, ó, e ficar nas metas que não estão marcadas. Então, aqui, ó, podem ver que tem sempre pra manter a distância. Então, é essa aqui, né? Essa aqui dá pra ficar. Essas daqui não pode, né? Olha lá. Nossa, não é necessário. Olha aí. Dá pra tirar um pouquinho a máscara. Exato. E dar uma respirada. E a gente achou que só a gente tinha fome 10 e meia da manhã, hein? Olha isso. Um monte de gente esperando pra entrar no Pecos View. Pera aí, olha só. Tem um QR Code. Vamos ver aqui como é que funciona? Vamos. Vamos pegar aqui, ó, pra gente fazer um pedido no aplicativo online. Então, agora, queridos, estamos no momento mais importante do dia. Hora do almoço. E agora estamos no Pecos View. E a experiência de compra aqui foi muito interessante, porque você tem uma fila, mas a fila é pra quem não tem o mobile order. E aí a pessoa compra lá dentro. Mas se você tem o mobile order, você faz no teu aplicativo. A hora que chama, você pode entrar diretamente pela porta lá. Né, Lu? E aí agora pode tirar máscara. Pode, ó lá. Eles até chamaram a nossa atenção. Só pode tirar máscara a hora que está comendo ou bebendo. E agora o que você comprou aqui? Comprei um monte de coisa. Quantos vão comer aqui? É, eu, só eu. Você vai comer só um tomate. Ah, esse é o meu almoço. Esse é o teu, tá bom? Pode ficar pra você dar o seis, obrigada. E aqui na Frontierland, nós temos aqui a presença dos ursos, ó. Olha eles lá, dando tchauzinho. Muito legal isso aqui. E agora chegou a hora da Splash Mountain. Vamos ver. 25 minutos. Tô mantendo a distância. Olha, e aqui eles ficam higienizando os carrinhos. E tem também estação de álcool gel na entrada. Fala sério! E a gente não pode colocar a mão no rosto, então agora molhando o olho é mais complicado ainda. Estamos entrando na Mountain Mansion. E olha que interessante, cinco minutos. Ah, gente, quero ver como vai estar lá dentro. Por enquanto aqui, sem ninguém, nessa atração super, hiper clássica do Magic Kingdom, né? E agora vamos ver como é que tá aqui dentro, ó. E aqui no Stretch Room, não está funcionando, ó. Você passa direto. Você passa direto. E aqui nos que estão marcados com o Vete, você não pode entrar. Só entra no outro aqui. Gente, saímos agora aqui do Mountain Mansion, maravilhoso. Experiência muito bacana. Eles estão, então, deixando alguns carrinhos sem ninguém. Acho que são quatro, né? Quatro ou cinco até. Aí vai o teu, depois quatro ou cinco vai o outro. Então, o distanciamento é bem grande. Só que é engraçado que como não tem filho e a gente entrou muito rápido, o olho ainda não se acostuma com o escuro. Então, você vê muito escuro lá, né, Lúcia? Mas é que eles tiraram a parte onde você ficava no elevador e onde aquelas figuras esticavam. Então, aquela parte não tem mais. Você passa reto e já entra na atração. Então, eu acho que o olho não acostuma com o escuro. E toda a atração parece muito mais escura. Muito mais escura. Você acaba... Você acaba até... Você curte, né? Mas você não vê muita coisa, né? Carrossel também super tranquilo. Não tem praticamente ninguém. Mas é muito linda essa cena aqui de você poder ver o castelo juntamente com o carrossel. É muito bonito mesmo. Não, 20 minutos de Seven Dwarfs. Essa você não pode deixar passar. Não mesmo. Então, eu vou... Você vai? Vou. Vou com máscara e tudo, mas vou. E vou ficar. E aí, caramba! E aí, aaaah! E aí, aaaah! E aí, aaaah! Muito bom! Vale a pena. Não tem fila. Muito legal. Não, de novo? Não. Bom, Lu, qual as suas impressões, então, do parque? O que você achou, então, do castelo, por exemplo? Tá lindo com as novas cores. Lindo mesmo. É... Eu achei que deu pra aproveitar muito mais o parque, com menos gente. Então, é uma experiência que você não tinha antes, ou não tinha há muito tempo. Então, num dia de parque, mesmo ele fechando mais cedo, você consegue fazer todas as atrações. Você não perde tempo em fila. As que tem um pouquinho de espera, mantém o distanciamento social o tempo inteiro. Sim. Tem barreira de proteção. Eu me senti seguro. Você se sentiu segura? Eu me senti muito mais seguro. Eu me senti bem seguro. Realmente, você vê, por exemplo, na Seven Dwarfs, teve ali a separação certinha da fila. Então, você tem um acrílico no meio das filas. Então, você não tem contato com ninguém do lado, que era essa uma das nossas preocupações, né? Sim. Como que isso poderia acontecer nas filas. Mas tem esse distanciamento também. Isso é muito legal, esse bloqueio, né? Também me preocupava, assim, de não ter o Fast Pass e de ter que higienizar as atrações entre as pessoas. E acho que eles estão fazendo isso muito bem. Na Splash Mountain foi o momento que a gente mais esperou. E eles higienizaram todos os carrinhos. E foi, o quê? Coisa de menos de 10 minutos. Então, coisa que você normalmente esperaria. Então, não é nada a mais do que já acontecia. E, na verdade, essa experiência está melhor. A gente se surpreendeu várias vezes com os personagens passando com os carros no meio da rua. Então, às vezes, você ficava esperando. Antes, você ficava cerca de uma hora esperando o desfile passar. Você perdia momentos do seu dia. E hoje, não. Você está passando no parque e, de repente, você vê um personagem. De repente, você vê um carro. Como se fosse uma Pocket Parade, né? Seria uma paradinha. Um mini desfile. Isso é muito legal. Porque você tem essa... Ele está sempre acontecendo em horários que você não tem nada pré-determinado. Isso é muito bacana, né? E o que muita gente perguntava é... A Disney perdeu a magia? Não. Não perdeu a magia. Muito pelo contrário. Continua tudo igual. É, e eu até acho que é dessa forma. Você até acaba aproveitando mais. Porque dá pra ir em todas as atrações e ainda com segurança, com máscara, com distanciamento. Eu achei ótimo. Algumas coisas estão diferentes, sim. Mas eles deram um jeito. Eles encontraram uma maneira com que essas coisas que são diferentes ficassem ainda mais mágicas. Tivessem o seu top especial. E, então, a viagem e a sua visita ao Parque Temático da Disney vai ser tão encantadora quanto antes. E você vai se surpreender. Vários momentos vai conseguir ir nas atrações, aproveitar com a sua família. Então, eu acho que mesmo com os procedimentos que eles tiveram que implementar, eu acho que tudo funcionou. E a Disney está de parabéns aí, conseguiu fazer com que as famílias aproveitem esse tempo juntos de uma maneira especial dentro dessas circunstâncias. Maravilha. Queridos, então, se você gostou aí, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, comente e compartilhe nas redes sociais, né, Lu? Um beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho